Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer uma breve apresentação da nossa isolada, focada no concurso da Seduc, para o cargo de professor, especialidade agora, por especialidade Sociologia, com o nosso grande mestre, professor César Bodão. Vou explicar um pouquinho mais para vocês desse grande projeto. Vem comigo. Bom, meus amigos, olha só. Então, aqui o nosso projeto, é o projeto Lá Concurso, projeto magistério. Esse projeto aqui é um projeto único no Brasil. Professor, qual que é o foco? Qual que é o órgão que este projeto vai atender? Nós aqui da Lá Concurso, se Deus quiser, nós temos aqui a pretensão de atender todos os concursos de Secretaria de Educação do Brasil todo, ou seja, Seducs, todos os concursos de Seduc. Professor, o concurso de Seduc, normalmente, nós temos aí para o cargo administrativo, para o cargo administrativo, para o cargo de secretário, pedagogo. Qual que vai ser o cargo que nós iremos atender? Nós vamos atender 100% os cargos de professor. É isso mesmo. Professor. Para você que faz concurso, em especial concurso para o magistério, para o cargo de professor, nós temos o seguinte. A prova de professor, nós temos prova de conhecimentos básicos. A prova de conhecimentos básicos, nós temos normalmente língua portuguesa, nós temos conhecimentos pedagógicos e legislação específica do Estado. Este é o curso de conhecimentos básicos, que nós também da Lá Concurso nós atendemos. Mas não é o foco desse projeto. Esse projeto, o nosso foco é conhecimentos específicos, ou seja, você faz o concurso de professor, por exemplo, o cargo de química, você vai ter os conhecimentos básicos e os conhecimentos específicos em química, em biologia, para o cargo de biólogo, ou química, física, biologia, matemática, língua portuguesa e assim por diante. Então, o nosso foco, o nosso projeto é 100% para o conhecimento específicos para o cargo de professor. Ok, como é que será esse curso? Qual é o projeto pedagógico? Conversando com nossos professores, nós traçamos a seguinte estratégia do nosso curso. Este curso não é um curso teórico, este curso é um curso de revisão. Se é um curso de revisão, ele é um curso de resolução de exercícios com reforço pedagógico. Muito importante isso. Por quê? Olha, vai fazer um concurso de professor de química, o cara já é formado em química, o professor já é químico. O que ele precisa? Ele precisa fazer uma revisão, essa revisão se adaptando à linguagem do concurso, e claro, com o quê? Resolução de exercícios de magistério. E isso eu quero dizer para vocês, que todas as aulas nós orientamos os professores para quê? Para que os professores resolvam exercícios de provas passadas para o cargo de professor, em especial os seducos do Brasil todo, sempre com questões atualizadas. Professor, tudo bem, ele vai resolver lá a questão. Sempre com o famoso reforço pedagógico em cada questão. Eu tenho certeza que com esse curso aqui vai ser aquele conhecimento necessário para você ter uma boa pontuação na prova. Ok, professor, o que mais? É só a prova de exercícios? Não. Nós aqui da LAConcurso, nós temos um compromisso com você. Aqui na LAConcurso, nossa escola é muito séria, muito honesta, e nós vamos comprometer o seguinte. Atenção, pode se matricular sem medo de ser feliz. Nós comprometemos sempre o seguinte. Saiu um concurso, vamos supor o concurso do Ceará. Saiu o concurso do Ceará. Em todas as nossas isoladas, todos os nossos cursos de conhecimento específico, além do módulo de resolução de exercícios, vocês terão uma superrevisão de quatro horas, é isso mesmo, uma revisão de quatro horas para se adequar ao concurso em questão, e, claro, a banca em questão, que o professor vai estar fazendo essa revisão. Ou seja, são dois produtos que vocês terão nesse módulo aqui da SEDUC, no cargo de magistério. Professor, o que mais? Outra vantagem que eu passo para você, outro apelo muito importante, é o seguinte, olha só. Durante o período de acesso, que é 90 dias para esse produto aqui, para esse serviço nosso, o aluno terá direito a todas as atualizações a custo zero. Olha que coisa interessante. O que pode acontecer? E já aconteceu. Eu, professor Luiz, estou há 25 anos no mundo de concursos públicos, então, eu me deparo sempre com essas situações. Vamos supor que você está fazendo o concurso para o Ceará, SEDUC-Ceará. Um mês depois, sai o concurso Rio Grande do Norte. E aí, professor? Opa, aqui na Lá Concurso, nós iremos atender o SEDUC-Ceará, e, claro, também o SEDUC-Rio Grande do Norte. Hoje, nós vamos ter uma revisão específica e focada para a SEDUC-Ceará. Mas o seguinte, se nesse período você se matricular, você vai ter direito, vai estar no seu login também, a atualização do SEDUC-Rio Grande do Norte, por exemplo. Ou seja, você terá direito a todas as atualizações dentro do período de acesso a custo zero. Isso quem só faz é aqui na Lá Concurso, que é o nosso compromisso. Professor, como é que é a nossa equipe de professores? Isso aqui eu falo com bastante orgulho, com bastante tranquilidade, que é o seguinte, aqui na Lá Concurso, todos os nossos professores são experientes em concurso público. Todos os nossos professores desse projeto Magistério SEDUC-Brasil, eu digo para vocês, sem medo de se... Já são professores que já fizeram esse tipo de concurso, já foram aprovados em concursos, exercem a profissão, são professores que têm a habilitação e a didática necessária para te ajudar nesse tipo de concurso. Com certeza, todos os nossos professores aqui são top de linha e vocês podem comprovar isso aí nas nossas aulas demonstrativas no YouTube. Outro motivo que eu passo para vocês é o seguinte, tudo isso aqui, eu digo para vocês, sem medo de se... Pode vir, pode confiar, pode investir. São 10 parcelas de R$ 12,00 com prazo de acesso de 90 dias. É isso mesmo, gente. Olha só, tudo isso, o módulo de resolução com reforço pedagógico, focado no concurso, mais a revisão de 4 horas por concurso, que você terá direito. Professores excelentes, maravilhosos, por apenas 10 parcelas de R$ 12,00, com prazo de acesso de 90 dias. 90 dias de acesso, você terá direito a esse módulo. E nós temos também uma política aqui na LAConcurso, o seguinte, que é o projeto renovação. Deu 90 dias, se você tem direito a uma renovação. Na renovação desse módulo, nós cobramos apenas 50%. Você tem um desconto de 50% na sua renovação desse respectivo módulo. Vem, gente, e aí, cara, eu faço um desafio para vocês, eu falo sem medo de ser feliz, que este nosso serviço aqui é o melhor custo-benefício do mercado, e eu quero que vocês façam alguma comparação, quero que vocês procuram aí, que eu tenho certeza que vocês vão optar por nós. Professor, é garantido? Com certeza. Então, nós temos uma garantia especial a esse serviço, não a esse serviço, a qualquer serviço daqui da LAConcurso, você pode vir, você pode se matricular, durante cinco dias, você pode degustar o nosso serviço, se não gostar, durante os cinco dias, basta encaminhar o e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí devolver seu investimento, sem burocracia, direto, padrão LAConcurso. Bacana? Tudo isso porque nós, aqui da LAConcurso, nós estaremos com você, junto nessa caminhada. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês, eu quero aí que vocês se matriculem no nosso curso, na nossa isolada de conhecimentos específicos para o cargo de professor Magistério Seduc, Seduc aqui da LAConcurso. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, fico com Deus e espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.